Vocês sabiam que o Clube das Wings vai ter uma versão em live action? Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que o Clube das Wings vai ter uma versão em live action Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo O live action de O Clube das Wings já foi confirmado e o elenco já foi escalado A história será contada em uma série produzida pela Netflix Mas um dos pontos sobre a história já está se tornando polêmica Sobre a trama, duas personagens favoritas do público ficarão de fora do show Flora e Tecna E se não bastasse três das fadas Tricks, Is, Darcy e Stormy Terão suas características juntadas em uma única Será que isso dará certo? Não sei No elenco, Elisha, Apple Brown será a Musa Precious, Mustard será a Laila Hannah Van Der, Wester Sam será a Estela Além delas, outros atores foram anunciados no elenco Como Fred Storpe, que será Riven A animação Clube das Wings iria ganhar uma série em live action pela Netflix Agora o elenco foi anunciado Mas muitas coisas não agradou os fãs das fadinhas Para começar, o que eu disse antes Duas personagens do grupo das amigas ficarão de fora da série Flora e Tecna Além disso, as três bruxas foram as Tricks, Is e Darcy Stormy Serão fundidas E apenas uma das personagens Abigail Cohen será a Bloom Elisha, Apple Brown Será a Musa Precious, Mustard Será Laila E Hannah Van Der, Wester Sam Será a Estela Outros atores também foram anunciados no elenco Como Fred Storpe, que será o Riven Danny Griffin Será o Skyn E alguns novos personagens serão interpretados por Cente Soverell, como Beatrix Thelgahan, como Danny Elliot Sal, como Terra E Jacob Duman, como Sam A primeira temporada de Fate The Wings Club Saga Terá seis episódios, com uma hora cada um E está com a estreia prevista para o segundo semestre de 2020 A sinopse é A jornada de amadurecimento das cinco amigas improváveis que frequentam a Freya Um internato mágico em Outerworld Onde devem aprender a dominar seus poderes Enquanto navegavam no amor, nas rivalidades e no monstro que ameaça a sua própria existência E gente, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda para o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações Conta a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O Youtube vai pensar Que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o Youtube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E mais uma coisa Para se inscrever no canal é fácil Só basta você aí embaixo E no botãozinho vermelho Onde está escrito inscreva-se Você clica e também ativa o sininho Para ativar as notificações E gente, e é de graça E obrigado por achar esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau